Atividades do dia a dia, como amarrar um tênis ou tentar alcançar um objeto no alto, podem parecer simples. Mas quando esses movimentos se tornam repetitivos, as consequências podem ser graves. Isso é o que explica o professor de educação física da Unisul, que junto com os acadêmicos realiza o atendimento de atividade antropométrica, ou seja, atividade física. Tem avaliação de flexibilidade, força, altura, percentual de gordura, postura e vários outros tipos de testes, para avaliar os limites e a qualidade física de uma pessoa. O resultado é comparado com os dados da tabela da Organização de Saúde, a OMC. E dependendo de como foi o desempenho do avaliado, ele poderá ser orientado a procurar um especialista. É onde nós conseguimos verificar se a pessoa está abaixo do índice mínimo, estando abaixo do índice mínimo, nós recomendamos a prática de algum determinado exercício para tentar melhorar essa capacidade. Muita gente não sabe, mas a atividade física também pode ser um remédio para aquela dor de coluna que aparece conforme a idade vem chegando. Essa aqui, por exemplo, mede a frequência cardíaca e é uma das etapas de todo esse processo de avaliação que pode contribuir, e muito, para a saúde. Proporcionando um conhecimento prático e a realidade do mercado de trabalho na sua posterior formação. A prática acontece quando os alunos estão no período de estágio. Para Renato, a experiência é importante. Com apenas 20 anos e cursando a última fase de educação física, ele já faz os atendimentos à comunidade. E realmente é uma iniciação profissional muito boa, como eles dão essa oportunidade de estágio, a gente tem a oportunidade de várias áreas. A gente pode escolher essa área e assim a gente optar por essa área que a gente mais gosta para estar fazendo esse estágio, tendo essa prática profissional dentro da universidade. Para agendar uma avaliação é só entrar em contato pelo telefone 3621 3050. Os atendimentos são feitos às terças, das duas às cinco da tarde, e são gratuitos.